Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar a fazer chocolate chip cookies, são bolachas de peitas de chocolate e eu quero fazer essa receita para partilhar com vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam mais uma vez de deixar o vosso like, subscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar embaixo, partilhar esse vídeo e agora bora lá para o vídeo. E é pessoal, então, eu já tenho aqui tudo preparado para a receita, vamos fazer o chocolate chip cakes. Lembrando que eu estou a fazer uma receita, estou a fazer metade da receita, mas a receita que eu vou pôr aqui é a receita original. E assim, eu levo aqui 225 gramas de açúcar, levo uma colheira de sopa de vanila, extrato de vanila, leva 300 gramas de farinha, farinha de trigo, peneirada, leva uma colher de sopa de fermento, desculpa, uma colher de sobremesa de fermento, já tem aqui o tamanho de fermento dentro da farinha, leva 200 gramas de manteiga derretida e depois leva uma pitada de sal, também já tem a pitada de sal aqui na farinha, leva um ovo, já tem um ovo aqui parecido e 100 gramas a 200 gramas de chocolate, tudo depende, se vocês quiserem adicionar mais, eu tenho aqui só 100, pronto, estou fazendo metade da receita, mas eu pus aqui 50 gramas, então vocês podem sempre pôr 100 a 200 gramas de chocolate, eu tenho aqui misturado, vocês podem ver, tenho de leite e dark, mas é opção rosa. E só, vamos então agora, já tem também aqui a batizeira preparada para fazer e tenho aqui a minha ajudante, a Nicole. Nicole, vamos lá? Ok, Nicole, vamos pôr então, primeiramente nós vamos adicionar o açúcar, manteiga, depois a manteiga derretida, também põe manteiga, manteiga derretida e depois vamos então misturar até ficar cremoso, depois adicionamos o ovo, porque a manteiga está um pouco molzinha. Então agora queremos pôr a misturar o creme, depois misturar até ficar cremoso. E é pessoal, agora vamos então aqui acrescentar a farinha e o fermento, misturar tudo novamente e depois acrescentar no final o ovo e o chocolate. E é pessoal, eu tenho que rapar um pouco ali no fundo, que ela agarrou-se aqui, vocês podem ver, é uma massa mesmo pequenina, mas convém fazer a massa, a massa, a feita completa, mas resolvi fazer a mesma massa pequenina, que é só para nós. só mesmo até os ingredientes ligarem, vou aumentar aqui mais uma velocidade. Pronto, ela já está pronta, agora o que é que eu vou fazer, eu vou acrescentar o chocolate e o ovo ao mesmo tempo, tem que ser misturado à mão. Já tenho aqui então, vou pôr o chocolate e o ovo ao mesmo tempo, mas vocês agora têm que misturar à mão. E assim, como é para nós, não estou usando luvas, mas claro, eu vou misturar à mão, é só mesmo para envolver, não se pode bater com o ovo e o chocolate, é só mesmo para... vocês, se vocês baterem com chocolate, vão desfazer o chocolate todo, então vai ficar todo desfeito na massa, então convém mesmo só enrolar. E depois, vamos deixar, vai se fazer as bolas, e tem que se pôr no frigorífico por meia hora. E assim, eu vou misturar isso e vou pôr a massa para ir uns 15 minutos no frio, que é para ganhar uma textura. E é pessoal, eu já pus aqui a massa 15 minutos no frigorífico, que é para poder enrolar. E depois de fazerem as bolas, tem que pôr mais uns 20 minutos no frigorífico, que é para também ficarem durinhas depois antes de ir para o forno, ok? E ela é cozida a 170 graus. É mesmo muito rápido. Vamos então fazer as bolinhas. Já tenho então aqui o meu dough, a minha massa. Vamos então agora fazer bolinhas. Tem aqui a minha ajudante, não sei se vocês conseguem ver. Vamos agora então enrolar bolinhas pequeninas. Vou fazer assim que é a mão. Como eu vos disse, vocês podem fazer com desculpa. Mas eu vou fazer assim. Como isso é para nós, para comer em casa, não precisa ser bolas perfeitas. E agora vamos então enrola-las. Se querendo em casa, podemos fazer mais pequeninas. Para dar mais... Ok, ok. These are too big. They're a little bit bigger. So I think I'm thinking... Acho que eu vou cortar mais um bocadinho. Para dar... Vou tirar mais um pouco de farinha. Olha aqui um pouco de farinha. Vocês vão olhar um pouco. E vocês têm que dar muito espaço quando elas abrirem. Do I need flour on it? I can't. Yeah, Nicole. Put it like that on your hands. Nicole. I can't really make it. Put it like that on your hands. Nicole. Not like... Not too much. Let mommy do this for me. Ok? Ok. Let mommy do. Not too big. So. Pessoal, já tenho aqui as bolas Vocês têm que dar o mesmo espaço Eu vou agora pôr no frio E aí pessoal, já tirei então a massa do frigorífico Deixei ficar 20 minutos E agora eu vou cozê-lo E assim, prestem atenção Quando ela estiver toda achatada Ela tem que ter cor Quando começar a ficar com cor à volta Vocês tiram Porque se deixarem muito tempo Elas vão ficar muito secas Então convém mesmo Só quando elas achatarem Virem que está a começar a ter cor Vocês retiram É mais ou menos uns 7 a 10 minutos Depende do forno A 170 graus Vou então levar ao forno agora E depois já volto Para vos mostrar O resultado Vocês podem ver Que eu fiz uma massa pequenina E ainda deu uma boa quantidade De bolachinhas De cookies nesse caso E aí pessoal Já tem então aqui As minhas bolachinhas feitas Como vocês podem ver Olha Se não cozerem muito Ela fica assim Que lá embaixo está cozidinha Podem ver E fica assim Porque se cozer muito Por exemplo Elas como haviam Mais pequenas que outras Já cozeram Mais um bocadinho dos lados Já não baixa Ela fica redondinha Então convém mesmo Só ter cor à volta Para elas ficarem assim As chatedinhas Elas são muito boas E assim Se vocês quiserem Adicinar mais chocolate Também podem Adicinar mais chocolate É opção vossa Elas são boas Para acompanhar Com chá Com café São mesmo muito boas Eu vou pôr agora Aqui neste prato Vou montá-las aqui Neste prato Porque assim Elas não estão quentinhas Então não vou poder Pô-las ainda Numa caixinha Mas elas E é isso É E as também Tem uma receita Mas muito boa O fim dessa receita É muito boa E pode sempre variar Poder fazer Outro tipo de chocolate Poder acrescentar outras coisas Vocês podem ver Ela está cozidinha de chocolate E é isso Estão aqui as minhas bolachinhas Espero que vocês tenham gostado Eu vou abrir uma Para vos mostrar Como é que ela fica Deixa eu virar aqui E é pessoal E assim Como vocês podem ver Eu vou abrir aqui Uma cuca Ao meio Ela fica assim É mesmo muito boa Muito boa mesmo Vocês devem experimentar E é isso E é pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Comentem em baixo O que é que vocês acharam Dessa receita Que é a receita preferida Aqui das minhas filhas Elas pedem sempre Para fazer estes cookies Porque são cookies Mesmo muito bons Para crianças Para levar para a escola Para fazer snacks É mesmo muito bom E é isso Não se esqueçam mais uma vez De deixar o vosso like Subscrever no canal Se ainda não és inscrito Para ajudar o canal A crescer Ativar o sininho Das notificações Para que receba As notificações De vídeos novos Compartilhar esse vídeo Nas vossas redes sociais Com os vossos amigos Vossos familiares Para que os meus vídeos Alcancem mais pessoas E pessoal Fiquem todos com Deus Obrigada mais uma vez Por assistirem o vídeo Até o final Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau